Oi galera, olá! Vou aproveitar que terminei meus estudos, agora é hora de ser o vagabundo que eu sempre fui. Então, live todo dia agora, a partir das 6 horas, tá? Assim, todo dia às 6. Quando eu for me maquiar, 10 horas. Vocês não tem ideia de quão confortável é, minha gente, essa cadeira aqui. Daí, o microfone já tinha, comprei mais um foco de iluminação pra gente aqui. Assim, tá um pouco estranha a luz, que meu rosto tá muito estourado. Mas eu não consegui arrumar, então vai ficar assim. Eu comprei a câmera. A câmera veio com defeito. Ninguém sabe onde é que veio o defeito, se foi na lente ou se foi na câmera. Por que quando eu colocava a lente na câmera, comprei um teclado novo, comprei também, galera! É porque não dá pra mostrar. Mas eu comprei um teclado mecânico, um teclado gamer. Comprei o mouse também, todos os dois ficam piscando aqui, é porque não dá pra mostrar. Mas depois eu vou mostrar no Instagram pra vocês. Eu nunca tinha pegado numa câmera profissional, né? Então eu não sabia se tinha alguma coisa errada. Só sei que quando eu enfiei a lente lá na câmera, a não tava... Assim, tava aparecendo a imagem, só que tava muito suja. A imagem não tava focando, tava dizendo na câmera como se realmente não tivesse nenhuma lente dentro daquela câmera. Nenhuma lente encaixada na câmera. Ou tava mostrando que tava encaixada incorretamente, ou que não era compatível. Aí, né, eu já surtei. Porque eu procurei no YouTube, é como é que fala? Ela encaixada certa, ela tava. Só que o problema é que, é... Não tava reconhecendo. Aí eu disse... O quê? Olha a pedra! Eita, cabeça de gelo! Agora é da cebolla! Gente, vocês não sabem o que eu comprei. Eu comprei um Alexxia. Faz a live assim. Eu tô viçando, fazer a live assim deitada, eu tenho mal o que fazer, né? Alexxia, tocar esse pipoquinha. Bota o bigode na minha chota. Alexxia, me conta uma piada. Por que os patos migraram para o Rio de Janeiro? Por lá tem o melhor pra carnaval. Eita, danada, você tá caindo. Bora jogar! Aqui, eu tô só esperando pra aparecer a opção de eu... Me casar com ele. Acho que eu ainda não sou namorada dele, não. Eu acho que eu não sou, não. Porque pra ser namorado, parece que tem que... Como é que fala? Tem que ter um nível de amizade alta. Não sei pra quem tem isso. Também é essas histórias, essa confusão. Bora lá. Deixa eu só esperar aqui. E acho que ele vai pra casa. Não, ele vai pra casa não. Ele vai assistir televisão. Mas a minha televisão ninguém vai assistir não. Ó, um defeito só aqui que eu... Eu senti aqui na cadeira e eu vou falar pra vocês. É porque assim, quem soa... E eu não sou de soar muito. Mas nem eu que assim, soo muito. É... Ela fica meio assim, apregando. Porque é couro. A cadeira é de couro. Aí quando você tá soando, quando você tá sem blusa. Você sente assim, o couro assim na sua telha. E o suor assim. Aquela água, aquela cebozeira. Entendeu? Mas é só um ponto negativo. Mas nada que você tiver com um ventilador pet não se resolve. Entendeu? Pode se casar com um homem casado sim. Só que tem que matar a esposa e os parentes. Senão eles ficam com a herança. Não, aí já é muita complicação. E eu não consigo fazer muita coisa assim dessa não. Eu já tô fazendo desafio da viúva negra. Eu já sou meio burro. Mas eu vou conseguir fazer. Entendeu? Mas esses daqui... Eu posso me casar com um homem casado. Mas eu tenho que matar a esposa. Tenho que matar a fi. Tenho que matar a mãe. Pai, avô, esposo, neto, sobrinho, afilhado, cunhado, genro. Não é comigo não. É mais fácil eu procurar do jeito que seja solteira. Aí tem uns traços que coloca nela. Que é assim, materialista e não sei o que. Ih, ele foi embora. Ih, amor, amor. Venha-se embora que eu tenho que fazer o desafio com você. Será que ele pode vir? Pode. Pera aí. Black D. Não, não vou se fazer o cuidado não. Pera aí. Vague não vai chegar logo. Ainda bem. Deixa ele chegar logo, cadê? Bora lá, centigrante. Elogio a estudo de vida. Bora fazer piada. Perguntar sobre acariciar a bucha. Escutem com fazer a ação de amizade. Chama ele pra morar com ela. Não, ainda não. Eu tenho que me casar logo com ele. Eu não vou morar com ninguém não, com esse homem não. Pedi a Rafael para ir atrás do emprego do sonho. É, manda ele arrumar um emprego, viu? Porque pra me sustentar é caro. Deixa eu aproveitar a bota pra fazer xixi. Eu tô já me mijando. Calma. Bora lá. Pera aí. Será que já desbloqueou a função de um... Não, ainda não. Aqui aparece. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Propor, ó. Eu tenho que ter uma amizade alta pra propor o casamento. Então eu sempre tenho que estar fazendo a ação amigável com ele. Pra ele poder liberar a função. Pra eu poder me casar com ele. E matar ele depois. Sempre que joga eu caso com o Bob Pancake. E mata a esposa dele. Eu não quero não me casar com o Bob Pancake, não. Pera aí. Vamos fazer um... Não, ouba, ouba não. Porque eu não quero engravidar, não. Pera aí. Sussurrar galanteios. Pera aí. Não, esse negócio da amasso... É... Como é que fala? É... É romântico. Eu não quero mais fazer com o seu romântico com ele. Eu quero só... Como é que fala? Fazer a ação amigável com ele. Pra eu poder subir e dar a função de propor o casamento. Deixa... Como é que fala? Deixa eu acelerar. Acelera. Acelera. Bora. Pronto. Cadê, Tez Sims? Deixa eu concluir aqui, todas essas. Pronto. Concluir. Agora vamos ver se já tá a função desbloqueada. Pera aí. O chá ainda não. Eu tenho que fazer mais o que com ele, hein? Pera aí, amigável. Ih, ele já não gosta mais de mim. Já tá abaixando o nível ali. Pera aí. Amigável. Compartilha a foto. Vai, amigável. Compartilha a foto. Vai. Amigável. Pera aí. Conversa sobre temperatura. Fazer tudo amigável aqui agora. Precisi agora, ô meu amor. Na hora que eu tô precisando. Pera aí. Eu vou chamar ele de volta. Pera aí. Deixa eu fazer uma comidinha pra mim. Aproveitar que ele não tá aqui. Porque pelo menos eu faço comida pra mim, não pra ele. Deixa eu fazer uma coisa aqui pra eu comer rapidinha. Bora lá. Cadê? Pera aí. Deixa eu aproveitar que eu comer rapidinho. Eu já chamo ele pra cá. Chama o Rafael pra cá. Cadê? Convidar. Não, convidar para o encontro, não. Cadê? Convidar para o local atual. Achei, graças a Deus. Deixa eu fazer mais ação amigável com ele. Porque é isso que falta. Eu tô num nível alto de romance. Só que eu não tô num nível alto de amizade. E eu não sabia que aqui no T-Simes, pra eu me casar com a pessoa, eu tinha que ter um nível alto de amizade. Eu pensava que era só ter um negócio de romance que tava tudo certo. Mas não tá, não. Vai, já vai ver a minha ação. Pera aí, deixa eu dar play aqui normal. Deixa eu ver se... Se já tá disponível a função de propor. Ainda não. Meu Jesus Cristo, me ajuda. Pera aí. Tá amigável. Abraça... Abraça. Abraça ele, tira a foto. Abraça. Só que eu não tô achando, galera, a função de tirar a foto. Eu vou ir abraçando, pra ver se dá certo. Abraça. Entendeu? Ah, tem uma boboleta entrou aqui dentro. Abraça. Bora lá. Eu só não tô achando o negócio de tirar a foto. Futriqueiro, um, dois, três, tá seguindo. Seja bem-vindo, Futriqueiro. Obrigado pelo seu follow, hein. Isso, ele já não tá gostando. Eu faço sensação com ele, ele não gosta. Não posso fazer nada. Abraça mais. Abraça. Pera aí. Eu não vou dar pra esse... Não, porque eu tô sem dinheiro. Conversa. Vai, acelera. Isso, porque ele não tá gostando. Tira. 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 Vai em câmera, doce, em tirar a foto com. Pera aí que ele não se decide. Se ele gosta de mim ou se ele não gosta. Não vou namorar mais com ele, não. Vou me divorciar. Pera aí. Amigável. Compartilha foto. O comeback de milhões. Se aí, Futriqueiro, gostasse, eu amasse. Pera aí. Discutir um monte de adiado. Bora, espero que agora dê certo. Faz interação engraçada. Ah, ele vai pensar que eu sou palhaça. Pera aí. Engraçada. Conta a história. Que eu acho que é engraçada aí como você falou realmente. Eu acho que... Aumenta também o nível de amizade, né. Vai. Engraçada. Fazer uma imitação. Conta a história. Bora lá. Sério que ele gosta de uma praça nossa? Deixa eu dar uma acelerada. Acelera. Vai, acelera. Ele tá gostando. Vai, agora eu sou piadista. Agora eu posso contar piada de Tok Tok. Vai, pede mais. Engraçada. Piada de Tok Tok. Bora ver se é piada de Tok Tok presta. Vai. Engraçado. Fazer imitação. Conta a história escandalosa. Dá pra ser engraçado. Tá dando certo ser palhaça. Conta a história. Deixa eu ver mais. Vai, piada no Tok Tok. Que ele tá gostando disso. Eu tô percebendo. Acho que quando eu chegar na metade ali de amizade. É que eu posso me casar com ele. Mas eu acho que só na metade. Eu acho que antes disso eu não posso não. Será que agora eu posso propor? Cadê? Pelo amor de Deus. Pode. Ah, eu posso. Graças a Deus. Amém, senhor. Propor. Pronto. Black está pedindo o Rafael em casamento. Pronto. Vai ter casamento agora, viu? Casamento. Bora lá. Eu vou ver o desafio. Costuminho. Convide esses convidados. É porque o Paul Bem e Mike e esses três convidados. Era tudo que eu tava beijando na boca antes, entendeu? Mas eu vou chamar os três. É os únicos que eu tenho amizade. Bora. Provedor. Quero também provedor. Vai. Mixólogo. Também quero. E musicista. Também quero. Bora. Bora escolha o lugar. É porque na minha casa não quero. Na minha casa é muito pobre. Quero fazer num... Onde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou fazer meu casamento? Você vai decidir aí na live. Onde é que eu faço? O lugar mais bonito aqui do T-Sims pra fazer casamento. No bar eu não vou me casar no bar, não. Oxe. Na boato também não vou. No salão também não. Ó, o salão pode ser uma boa, né? É, o salão tá bonito. Esse salão aqui, Clube Calico, tá bonito, viu? Não, o Residência não for, não. Deus me livre. E nem no parque, hein? Mas assim, no parque tem o que é preciso porque eu contratei. Porque eu me lembro que eu ia fazer um evento no T-Sims e não tinha o que eu contratei. Os coisas... Não tinha piano pro homem tocar, pro musicista tocar. Não tinha um negócio de bebida pro mixólogo fazer. E aí, vai ter ou não? Tem que ser no lugar que já tenha isso. Eu acho que eu tenho que ir pro salão, porque eu acho que no salão já vai ter tudo isso que tem. Que eu preciso, no caso, né? Esse salão do Calico. Achei legal. Museu. Mas no museu tem um negócio. Eu não sei se no museu vai ter um negócio. É melhor um salão mesmo. É, eu acho que é melhor um salão, frutuqueiro. Eu acho melhor um salão. Eu vou nesse salão aqui, Clube Calico. Eu acho que esse Clube Calico é bonito. Bora lá. Cadê? Ah, eu já vi um pronta pra noivar aqui, já? Pera aí. O que aconteceu? Nunca fiz casamento. Ih, amiga, tu joga T-Sims 4 e nunca fez um casamento. Tá jogando T-Sims 4. Ao contrário, é o avesso, vi.